e começamos nossa quinta-feira de trabalho limpando um canteiro que já tava pronto para plantar faz uns 15 dias que eu fiz esses canteiros aqui não plantei e agora o mato como cresceu então fica a dica aí meu fazer o canteiro já vem e planta porque senão vai ter que fazer o que eu tô fazendo aqui hoje ó limpando para poder plantar é um trabalho trabalhar mais mas paciência não plantei nele me ocupei com outras coisas também mas vamos limpar esse canteiro aqui e plantar umas mudas de beterraba que eu tenho lá e vamos que vamos arrancar o mato porque se eu plantar por cima com esses matos aqui logo logo tenho que arrancar eles depois porque vai atrapalhar o desenvolvimento da beterraba então prefiro capinar eles antes depois chegar plantando tudo carpinado agora vou dar uma rastelada né para fofar um pouco a terra e nivelar os canteiros certinho e hoje eu não vou usar o adubo 10 10 10 10 porque meu fui comprar 180 reais o saco com 50 quilos caro demais em como esse adubo aumentou no começo do ano cheguei a pagar 80 depois paguei 140 agora tá 185 aí o agricultor fala igual da Atena só no nosso mesmo mas vou plantar ela aqui e depois aí e depois aí de uma semana 15 dias não tem jeito vou ter que comprar e vou ter que jogar e vamos lá E aí 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 Rastelado Agora vou chegar no riscador Ainda bem que o tempo está fresco Riscado Agora vamos plantar Fica bonito o riscado, né? Tudo pronto Eu tenho aqui Oito bandejas de mudas de beterraba São mil e seiscentas Beterrabas Que vou plantar dois, quatro, seis Nesses sete canteiros que eu tenho aqui Creio que vai sobrar canteiro Mas eu tenho mais muda lá Vamos acompanhar esse plantio Da beterraba Dessas mil e seiscentas mudas É bastante, hein? Tá vendo que a mulher deve gostar Prontinho Prontinho Oito bandejas plantadas Mil e seiscentas mudas Algumas falhou, né? Sempre falha Mas estamos aí Sobraram três canteiros Vamos caçar o que plantar Nesses três canteiros aqui Nos canteiros que sobraram Eu vou plantar Essas mudas de escarola Que eu tenho lá Sigam nossas redes sociais Arroba o agro nosso Tamo junto sempre Um abraço a todos Valeu E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.